Saudações aos melhores detetives do incrível! Já prepararam suas lentes de aumento? Então vamos começar! Um homem estava preso em um quarto escuro. Sua única fonte de luz era uma vela. Havia três portas que davam para fora da sala. Atrás de uma delas havia um túnel que poderia ajudá-lo a escapar. Atrás das outras duas portas havia apenas uma parede de concreto. O homem tinha uma chave que poderia abrir qualquer uma das portas, mas ele só poderia usá-la uma vez. Mesmo assim, o homem conseguiu escapar. Como ele fez isso? Ele levou a vela a cada um dos buracos de fechadura. Perto da porta com o túnel, a chama começou a tremeluzir. Imagine que você está preso no último andar de um prédio de 30 andares e não há escadas. Usar um elevador. Há quatro elevadores à sua frente, mas o primeiro está repleto de aranhas extremamente venenosas. No segundo elevador... Ah, veja! Não tem elevador. Só dá para ver um poço vazio. O terceiro elevador está cheio de líquido tóxico. Quanto ao quarto elevador, um tigre furioso e faminto está lá dentro. Parece uma situação sem saída, mas você precisa encontrar um jeito de sair dessa. Qual elevador você escolhe? Você deve escolher o elevador número 3. Assim que as suas portas se abrirem, todo o líquido será derramado. E a única coisa que precisará fazer é se afastar o suficiente para não ficar com os sapatos encharcados. Agora, vamos verificar se você está atento. Tente descobrir qual coelho não tem um gêmeo. Uma pequena dica. Preste atenção aos padrões correspondentes nas orelhas, barrigas e rostinhos fofos. Sim, é esse que estamos procurando. Ao contrário dos outros, ele tem manchas mais escuras ao redor do focinho e nas orelhas. E aqui está um grupo de gatinhos com o rabo para cima. Um esconderijo perfeito para um coelhinho. Você consegue encontrá-lo? Sim. Esse coelho branco está escondido literalmente à vista de todos. Damiano comprou um teclado novo, mas aparentemente o vendedor enganou o rapaz e lhe deu um teclado falso. Você consegue encontrar a prova? O teclado não tem o número 5, mas tem dois números 4. Alguém escondeu uma bola de futebol em meio a esse monte de pandas felizes. Você consegue identificá-la? Pois é, aqui está. Tão fácil de passar despercebida. Um cachorro fugiu de seu dono. Ele agora está escondido em algum lugar entre todos esses touros. Você pode ajudar o dono preocupado a encontrar seu cãozinho? Pois é, aqui está. Semelhante, mas não igual. Observe essas duas senhoras. Qual delas parece suspeita? É a mulher à direita. Seu reflexo está todo errado. Ela provavelmente não é humana. Todas essas pessoas parecem estar tomando banho. Mas qual delas está fazendo algo errado? O cara à esquerda. Ele provavelmente finge estar tomando banho, mas a água não está escorrendo. Observe atentamente essas pessoas dançando em uma festa fantasia. Você precisa descobrir quem é um lobisomem. É aquele cara no canto. Ele está usando uma máscara humana, mas seu cabelo grosso está aparecendo por baixo da máscara. Todas essas pessoas parecem bem de vida, usam joias e roupas chiques, mas apenas uma delas é de fato rica. É aquele cara de camiseta. Enquanto ele está concentrado em seu trabalho, seus guarda-costas estão esperando por ele. Observe como eles estão atentos a tudo ao seu redor. Qual dessas moças que estão relaxando perto da piscina é casada? Essa garota tem uma aliança, mas está usando ela em outro dedo. A segunda garota não tem aliança alguma. A terceira garota é casada. Ela deve ter tirado a aliança antes de ir nadar. Embora não esteja usando, tem uma linha de bronzeado visível no dedo anelar. Em um país mágico, todos os animais são inteligentes e racionais. Em uma clareira, há dez leões e uma ovelha. Sua tarefa é observá-los e garantir que os leões não machuquem a ovelha. Se você se distrair, um leão pode devorar uma ovelha. Mas o que os leões não sabem é que, se um deles fizer isso, ele também se transformará em uma ovelha. Nesse caso, os outros leões provavelmente também o comerão. Se você deixar esse adorável grupo sozinho por algum tempo, quantos leões e ovelhas você encontrará quando voltar? Quando você retornar, provavelmente haverá nove leões e uma ovelha. O principal aqui é que todos os animais são racionais. Quando um leão comer a ovelha e se transformar em uma ovelha também, o restante dos leões entenderá as consequências e preferirá permanecer na segurança de sua forma natural. Oliveira comprou um presente para sua namorada Vitória. Era um novo smartphone que ela queria há muito tempo. Mas o Oliveira não o entregou a ela imediatamente. Em vez disso, ele o colocou em uma caixa. A Vitória teve que descobrir em qual dessas três caixas estava o aparelho. Cada caixa tinha um bilhete. Está aqui. Seu presente não está aqui. Não está na primeira caixa. Apenas uma dessas notas dizia a verdade. Onde está o smartphone? Se ele estiver na primeira caixa, isso significa que as afirmações 1 e 2 estão corretas, o que contradiz as condições da charada. Se o telefone estiver na terceira caixa, as afirmações 2 e 3 serão verdadeiras. Mas se o dispositivo estiver na segunda caixa, a nota número 3 será a única afirmação verdadeira. A esposa do Sr. Smart desapareceu. Um detetive veio investigar o caso. O Sr. Smart lhe disse o seguinte. A última vez que vi minha esposa foi pela manhã. Ela estava tomando café da manhã. Quando voltei para casa às 18 horas, o café da manhã ainda estava sobre a mesa. Mas ela havia desaparecido. Depois de ouvir a história do homem, a detetive imediatamente prendeu o Sr. Smart. Por que ela fez isso? Quando a detetive chegou à casa dos Smartes, o café da manhã sobre a mesa ainda estava fumegante. Isso significa que o Sr. Smart preparou a cena do crime logo antes de chamar a polícia. Certa vez, o Sr. Azul, o Sr. Vermelho e o Sr. Branco se encontraram para jantar. Ao tirar os casacos, o Sr. Azul chama a atenção para o fato de que cada um deles está usando uma camiseta de cor diferente do sobrenome. O homem de camiseta branca parece surpreso e diz Sim, Sr. Azul, você tem razão. Você consegue descobrir qual é a cor da camiseta de cada um? Então, vamos pensar logicamente. O Sr. Azul pode estar vestindo apenas uma camiseta branca ou vermelha. Mas sabemos com certeza que outro homem está vestido de branco. Isso significa que o Sr. Azul só pode estar usando uma camiseta vermelha. O Sr. Branco poderia estar vestido com uma camiseta azul ou vermelha. Mas a vermelha já está sendo usada pelo Sr. Azul. Portanto, podemos concluir logicamente que o Sr. Branco está vestindo azul. E como resultado, isso nos deixa com o Sr. Vermelho vestindo uma camiseta branca. Lisa era uma guitarrista popular em uma banda de rock. Na sexta-feira, a banda ia fazer um grande show. Os colegas de banda da Lisa estavam esperando por ela. Mas a garota estava muito atrasada. Por fim, ela apareceu. Mas não era a Lisa. Era sua irmã gêmea, Alice. Ela estava com inveja da Lisa. Então, trancou a irmã no quarto, pegou suas roupas e a guitarra e fingiu ser membro da banda. Mas assim que os músicos viram a falsa Lisa, imediatamente perceberam que ela não era sua colega de banda. Como eles perceberam? Veja como as unhas da garota são longas. É preciso ter unhas curtas para tocar guitarra. Um homem foi a um mercado de frutas para vender melancias. Depois de vender metade delas e metade de uma melancia, ele viu que lhe restava uma melancia. Quantas melancias ele levou para o mercado? Ele chegou lá com três melancias.